Burkina Faso ou Ibrahim Traoré sofre tentativa de golpe de Estado? E sofreu a segunda tentativa do golpe de Estado num período de um mês. Reparem só, os serviços de inteligência e segurança do Burkina Faso impediram uma tentativa de golpe de Estado contra Ibrahim Traoré, visto por muitos como o homem que quer determinar o trabalho que toma Shankara, como sogo. Na primeira Rússia-África que aconteceu há meses atrás, ele disse que o tempo de escravidão de África aos regimes do Ocidente acabou e a batalha pela independência total começou. Pátria ou morte? Então, Ibrahim Traoré é aquele homem que tem esse momento a revolucionar o Burkina Faso e visto por muitos africanos como um ponto ou referência para a inspiração. Por ser um líder jovem, presidente mais jovem de África e do mundo inteiro e por estar a tornar o Burkina Faso alto o suficiente do ponto de vista militar e também econômico. O que acontece é que, de todas as tentativas que ele faz, ele tem sofrido ataques do Ocidente. E muitos desses ataques têm visto principalmente da França. França e Estados Unidos da América, porque ambos é que mataram Thomas Shankara. Então, se suspeita que esse golpe de Estado tenha a dedo da França e também da CIA ou Estados Unidos da América contra Ibrahim Traoré, não seria a primeira vez. Eu já disse que essa segunda tentativa que ele sofre num período de um mês e em um ano é a quinta vez que ele sofre em ativa de golpe de Estado. Então, reparem que em um ano já foram cinco vezes, pessoal, cinco vezes e em apenas um mês já foram duas vezes. A suspeita toda cai na França e nos Estados Unidos da América de estarem a financiar grupos internos para atacarem Ibrahim Traoré. Ele está bem, ele está salvo. No entanto, a população é que trabalhou mais ainda contra o pessoal que tentou fazer o golpe de Estado. Eu vou mostrar o vídeo para vocês verem daqui a pouco. Da população a agredir os suspeitos de fazerem o golpe de Estado. Reparem que, semelhante ao nígene, não é tanto o exército ou os militares que vão contra os traidores. Quem vai é a mesma população em geral. Porque esses homens, eles têm o apoio da população. E a população que está a favor deles é a população que está a dar todo suporte para eles lutarem contra o neocolonialismo e a neoscravidão. Então, vocês vão ver o vídeo daqui a pouco e a minha nota de ódio, a minha nota de rejeição da França nesse momento e também do Ocidente Britânia a tentar nesse momento contra Ibrahim Traoré, que é aquele homem que está nesse momento a revolucionar. Então, o que nós esperamos é que, pelo menos até o próximo mês, pessoal, isso vai acontecer bastante. Eu já vos disse que a atentativa deles é no final desse mês ou até o princípio de outubro. Reparem que já começou. Então, já tentaram fazer golpe de Estado e pode ser que possam escalar para alguma outra coisa. Parabéns à pessoa do Burkina Fácil, à população em geral, por pararem essa atentativa de golpe de Estado. Comenta aqui embaixo o seu ponto de vista sobre esse golpe de Estado contra Ibrahim Traoré. Repartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp. Nos seus grupos do Facebook, para mais pessoas terem conhecimento de que no Burkina Fácil houve uma tentativa do golpe de Estado no dia 27 de setembro contra Ibrahim Traoré, o presidente mais jovem de África e do mundo inteiro, o sucessor do Thomas Shankar. Partilha esse vídeo com mais pessoas. Adquira meu livro, Onde você pega a infância em África. O link está na bio, para você saber o que está se passando nesse momento no Burkina Fácil. E, claro, me siga no TikTok. Onde você pega a infância? Onde você pega a infância? O que é isso? 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 O que é isso?